Você sabe manejar as suas pastagens? Você sabe qual capim plantar na sua fazenda? Você sabe como formar um bom pasto? Como fazer um preparo do solo? A quantidade de semente colocar por hectare? A adubação de formação? A correção das pastagens? A adubação de pastagens? Sabe calcular a viabilidade econômica da adubação? Você sabe fazer a recomendação para adubação e para calagem? Você sabe manejar bem as suas pastagens? Você sabe implementar um pastejo rotacionado? Você sabe fazer um planejamento nutricional? Sabe fazer cria, recria, engorda no capim, elefante, capiaçu? Sabe fazer um projeto completo de recria e engorda a pasto? Sabe como produzir bovinos de corte a pasto? Seja cria, recria ou engorda? Você quer aprender? Então, vem fazer a mentoria de tudo sobre pastagens. Nessa mentoria de tudo sobre pastagens, você vai aprender a manejar suas pastagens de forma correta, aumentando a sua lucratividade. É uma mentoria completa sobre formação, manejo de pastagens. Uma mentoria que está com 60% de desconto, com acesso vitalício a todas as planilhas e a todas as aulas. Eu cansei de ver os mesmos problemas em fazendas de gado de corte. Eu cansei de ver os mesmos problemas em produtores que não sabem manejar as suas pastagens. Saiba que as dúvidas e os achismos podem custar caro para a sua fazenda. As dúvidas e os achismos podem custar caro para a sua fazenda. Nessa mentoria, você vai aprender como manejar bem suas pastagens. Se você não sabe qual capim plantar na sua fazenda, se você não sabe qual a melhor gramínea para a sua fazenda, para o seu pasto, qual gramínea escolher, qual capim escolher. Se você não sabe formar o seu pasto, fazer um preparo de solo, calcular a quantidade de semente, regular a quantidade de semente, fazer a formação de pastagem, não sabe formar o seu pasto, se você não sabe manejar suas pastagens, se você não sabe qual a quantidade de adubo e de semente usar na formação de pastagem, se você não sabe fazer calagem e adubação de pastagem, você não sabe formar pastos com semente, não sabe formar pastagens com mudas, não sabe quando aplicar herbicidas nas suas pastagens, como aplicar herbicida em suas pastagens. Se você não sabe fazer um preparo de solo ideal para a formação de pastagem, não sabe controlar invasoras, não sabe calcular a capacidade de suporte das suas pastagens, não sabe formar pastos com sementes, não sabe como criar vacas, fazer cria no capiaçu, recria no capiaçu, engorda no capiaçu, não sabe fazer uma recria e engorda pasto, não sabe recuperar pastagens degradadas, não sabe qual herbicida usar, não sabe plantar capim por muda, não conhece as plantas invasoras que matam o seu rebanho, não conhece as plantas invasoras que matam a produtividade das suas pastagens, não sabe corrigir as desde o solo, não sabe calcular a quantidade de adubo para colocar, não sabe fazer recomendação de calagem e adubação, não sabe como adubar pasto, não sabe como controlar cigarrinha de pastagem, praga de pastagem, não sabe calcular a capacidade de suporte, não sabe calcular quantas cabeças colocar por hectare, não sabe formar e manejar pasto, não sabe recriar no capiaçu, não sabe fazer sequestro de bezerro, não sabe fazer um projeto de recria e engorda pasto, não sabe fazer pastejo rotacionado, se você não sabe fazer isso, se você não sabe manejar pastagens, você precisa aprender urgentemente, você precisa aprender urgentemente. Se você tem qualquer uma dessas dúvidas, você está perdendo dinheiro porque não sabe manejar pastagens. O que é a mentoria Tudo Sobre Pastagens? Para de ouvir pitaco de um, de outro, que só piora a sua produção. Aprenda realmente com quem sabe de verdade. Seja seu próprio consultor. A mentoria Tudo Sobre Pastagens vai te ensinar a ser o seu próprio consultor. A mentoria é um conteúdo online, completo, com certificado, acesso vitalício. Seu mentor sou eu, professor João Gonçalves Neto, com mais de 20 anos de experiência em produção animal. 26 aulas, 26 lives completas em vídeo. Desde qual capim plantar na sua fazenda, formação de pastagem, manejo de pastagem, tudo isso vai te ensinar a aumentar a produção de arroba por hectare ano, implementar um pasteijo rotacionado, controle de planta invasora, controle de praga, projetos de cria, recria e engorda pasto. Garanta a sua vaga. Garanta a sua vaga. Não perca a oportunidade. Clique no link que está abaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo. Entre para o grupo de pré-inscrição. Lá no grupo de WhatsApp, você vai receber informações de como participar da mentoria Tudo Sobre Pastagens. Para quem quer essa mentoria para produtor rural, que deseja aumentar a produtividade, a lucratividade da sua fazenda? Utilizando as pastagens de forma eficiente. Para estudantes e profissionais ligados ao agronegócio, pessoas ligadas ao agronegócio, empresários, produtores rurais, que estão começando agora, que já tem um tempo, já tem há muito tempo na pecuária. É para você também, que está começando agora, para você produtor rural, iniciante, você que quer comprar fazenda, para você que é estudante, para você que é ligado ao agronegócio, para qualquer pessoa, empresário ligado ao agronegócio. Essa mentoria é para você. Nessa mentoria, você vai ter acesso a um conteúdo vitalício, 100% prático, online, em vídeo, direto. Direto ao ponto, sem enrolação, não tem informação errada. É direto ao ponto, você pode assistir do seu computador, do seu celular, do seu tablet. Acesso imediato e vitalício a todo o conteúdo, certificado de conclusão de 100 horas. O que você vai aprender nessa mentoria? O que você vai aprender nessa mentoria? Vamos lá. O que você vai aprender nessa mentoria? Na aula 1, 2 e 3, qual capim plantar na sua fazenda? Vai aprender sobre as braquiárias, sobre os pânicos. Na aula 1, 2 e 3, você vai aprender qual capim plantar na sua fazenda. Vai aprender sobre as braquiárias, sobre os pânicos, sobre capim e elefante, sobre todas as graminhas. Três aulas, todas as graminhas. Você vai aprender passo a passo como escolher o capim ideal para a sua fazenda. Qual capim plantar na sua fazenda? Na aula 4, aula 1, 2, 3, três aulas para você conhecer as gramíneas e definir, aprender a escolher qual capim plantar. Na aula 4, você vai aprender de forma bem prática qual o capim ideal para a sua fazenda. Como escolher o capim ideal? Na aula 5 e 6, tudo sobre formação de pastagem. Preparo de solo, adubação, controle de invasora, como fazer adubação de formação, como fazer o preparo de solo, preparo de solo ideal, como formar, implantar uma pastagem de forma adequada. Formação de pastagem, cálculo de semente, tudo sobre qualidade de semente, qual a melhor época para comprar a semente. Formação de pastagem em duas aulas, de duas horas cada. Cada aula tem duas horas. Então, na aula 1, 2, 3, qual o capim plantar na fazenda, você tem seis horas de aula. Na aula 4, mais duas horas, qual o capim ideal para você plantar. Na aula 5 e 6, são quatro horas sobre formação de pastagem. Na aula 7, você vai aprender a plantar capim por muda, grama estrela, tífton e outras gramas. Uma aula completa sobre o gênero sinodon, como plantar o tífton 8, 5, qual a diferença do tífton para a grama estrela, para o coste-croz. Na aula 8, formação e manejo do capiaçu. Como plantar o capiaçu, como manejar o capiaçu. A aula 9, diagnóstico de pastagens. Como diagnosticar as suas pastagens, para saber se você vai recuperar ou vai renovar. Na aula 10, manejo de pastagem, pastejo rotacionado. Você vai aprender os princípios do pastejo rotacionado. A aula 11, como implementar um pastejo rotacionado. A aula 12, pastejo rotacionado para recria e engorda. Projeto de recria e engorda de bovinos de corte. É isso mesmo, é um projeto de recria e engorda de bovinos de corte. Na aula 13, planilha de planejamento nutricional de recria e engorda. Aqui eu vou te ensinar como ter capim 365 dias no ano. Não faltar capim na sua fazenda. A aula 14, cerca elétrica. Como você implementar a sua cerca elétrica. A aula 15, calagem e pastagens. Como fazer a correção da acidez do solo. Como fazer a calagem. Tudo sobre calagem. A aula 16, adubação fosfatada. Como você fazer a adubação fosfatada nas suas pastagens. A aula 17, adubação nitrogenada. Adubação nitrogenada e potássica em pastagens. A aula 18, planilha de recomendação de adubação e calagem. Você vai aprender passo a passo. Vai receber a planilha. E vai aprender a trabalhar com a planilha de recomendação de adubação e calagem. A aula 19 e 20. Controle de plantas invasoras. E uso de herbicidas em pastagens. A aula 21. Controle de praga de pastagem. Controle de cigarrinha de pastagem. A aula 22. Projeto completo de vaca de cria pasto. Só esse projeto é mil reais. A aula 23. Planilha de projeto de recria e engorda de dois inovilas a pasto. Só esses dois projetos são dois mil reais. A aula 24. Como ter pasto na seca. Vedação de pastagem. Vai aprender a fazer o feno em pé. A aula 25. Plantas tóxicas em pastagens. Você vai ter uma noção aqui de plantas tóxicas. A aula 26. Planilha de cria, recria e engorda no capiaçu. Só essas três planilhas, 500 reais. Então você tem 26 lives. Com várias planilhas. Você vai perder essa oportunidade? Você vai perder essa oportunidade de fazer a mentoria? Você vai perder essa oportunidade? Não estou acreditando nisso. Você quer ser um profissional da pecuária? Você quer ser um profissional da pecuária? Um especialista em pastagem? Está aí a mentoria tudo sobre pastagem. Um conteúdo 100% prático. Online, em vídeo. Direto ao ponto. Sem enrolação. Você pode assistir no seu computador, notebook, tablet, celular. Acesse imediato e vitalício a todo o conteúdo. Certificado de conclusão de 100 horas. 26 lives para você. Que foram feitas ao vivo. Estão gravadas para você assistir o tempo que você quiser. E tem mais. Tem mais. Veja alguns benefícios. Alguns conhecimentos que você vai adquirir na prática. Você vai aprender com essa mentoria. Manejar suas pastagens de forma correta. Ter capim 365 dias no ano. Formar e manejar pastagem de forma correta. Aqui você vai aprender a controlar plantas invasoras e praga de pastagem. Aqui você vai aprender a fazer calagem e adubação de pastagem. Aqui você vai aprender a escolher o capim ideal para a sua fazenda. Aqui você vai aprender a conhecer todos os tipos de capim para formar seus pastos. Aqui você vai aprender a conhecer as vantagens e desvantagens de cada capim. Aqui você vai aprender o capim certo para a sua terra. Aqui você vai aprender tudo sobre braquiárias, pânicos, andropógo e todas as gramíneas. Aqui você vai aprender, você vai descobrir o capim milagroso para a sua fazenda. Aqui você vai aprender a formar e reformar suas pastagens e recuperar suas pastagens. Aqui você vai aprender a escolher a semente ideal para formar seus pastos. Fazer o preparo de solo ideal para a formação das suas pastagens. Vai aprender a formar um pasto de alta qualidade, com alta produção de massa. Vai aprender a manejar um pasto recém-formado. Vai aprender a plantar capim por muda. Vai aprender a plantar capim por semente. Vai aprender a calcular a quantidade de semente certa por hectare. Vai aprender a plantar capim Tifton 8.5, capiaçu e outros capim de muda. Vai aprender a formar sua capineira de capiaçu. Vai aprender a fazer um diagnóstico das suas pastagens para ver se você precisa recuperar ou reformar um pasto. Você vai aprender as estratégias de recuperação e de reforma de pastagem. Vai aprender a implementar um pastejo rotacionado na prática. Vai aprender a fazer o planejamento nutricional de bovinos de corte. A calcular a quantidade de adubo ideal para a sua fazenda. Vai aprender a fazer projetos de recria, engorda, gado e cria, a pasto e recria no capiaçu e sequestro de bezerro no capiaçu e confinamento no capiaçu. E muito mais. Promoção exclusiva. 60% de desconto. Aqui eu tenho vários depoimentos das mentorias de pastagem. Vários depoimentos. São vários. São milhares de produtores. Milhares de produtores e seus depoimentos. Então, não perca oportunidade. A mentoria é para você que quer ganhar dinheiro. Você que quer aprender. Você que quer... Não perca essa oportunidade. Está com 60% de desconto. Você vai aprender tudo sobre pastagens. Tudo sobre pastagens. A mentoria é para você que é iniciante. Você vai ter todo o conhecimento para começar do jeito certo, sem cometer erros. Que é comum a todos os iniciantes. A mentoria é ideal para você que deseja acelerar o seu crescimento, expandindo seus conhecimentos. A mentoria também é ideal para você que já tem conhecimento. Você vai aprender mais. Você vai aprender tudo o que precisa para criar estratégias eficientes, para transformar o seu conhecimento em resultado real para a sua fazenda. A mentoria também é ideal para você, produtor, que já trabalha, já é da área. Você vai agregar no seu conhecimento. É ideal para você, profissional da área, do agronegócio, vendedor, dono de loja, comerciante, representante comercial. Você vai atingir o próximo nível, acelerando os seus resultados. Acelerando os resultados dos seus clientes com ferramentas que vão potencializar a sua produtividade. É um material exclusivo, uma mentoria exclusiva. Você vai assistir as aulas quantas vezes quiser. Você vai baixar materiais complementares, planilhas, slides. Vai baixar as aulas no seu smartphone. Vai assistir na velocidade que você quiser. Pode assistir mais devagar, mais rápido. Faça parte da mentoria. A mentoria é uma mentoria completa. Ainda tem mais. Não parou por aí, não. Olha só. Faça a mentoria agora e leve oito bônus. É. Oito bônus. Bônus um. Planilha de planejamento nutricional de bovinos de corte. Cria, recria e engorda. Só essa planilha é R$ 500. Bônus dois. Planilha de projeto completo de recria e engorda. Planilha de projeto completo de recria e engorda de bovinos de corte. Só essa planilha. Esse projeto é R$ 1.000. Bônus três. Planilha de projeto completo de gado e cria. Só essa planilha. Esse projeto é R$ 1.000. Bônus quatro. Planilha cálculo de pastejo rotacionado. Recria e engorda de gado e cria. Só essa aqui é R$ 250. Planilha de pastejo rotacionado. Recria e engorda de gado e cria. Mais R$ 250. Aqui seria de recria. Planilha de dimensionamento de corte, bebedor, praça de alimentação. Está dentro do projeto. Planilha de viabilidade econômica da adubação de pastagem. Planilha de cálculo de capacidade de suporte. Planilha de recomendação. Tem mais. Está faltando bônus aqui. Planilha de recomendação de calagem e adubação. Planilha de cálculo de capacidade de suporte. Planilha de viabilidade econômica da adubação e recomendação de adubação. Vai ter a planilha de viabilidade econômica da adubação de pastagem e a planilha de recomendação de calagem e adubação. Você vai aprender a fazer a sua própria recomendação. Mais. Tem mais três superaulas bônus. Aula especial sobre plantas tóxicas. Aula especial sobre controle de cigarrinha. Aula especial sobre vedação de pastagem. Certificado de 100 horas. Tudo sobre pastagem. 100 horas. Certificado de 100 horas. Quem é o seu mentor? Eu sou o professor doutor João Gonçalves Neto. Zootecnista. Com mestrado e doutorado em zootecnia. Com mestrado e doutorado em zootecnia. Grande experiência. Produtor rural. Com propriedades no sul do Tocantins e no extremo sul da Bahia. Produtor de gado. Cria, recria, engorda. A minha missão é promover. Sou mestre em zootecnia. Doutor em zootecnia. Zootecnista. Minha missão é promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Eu quero que todo produtor de corte e leite tenha uma fazenda lucrativa e produtiva. Por isso eu desenvolvo ferramentas voltadas para o aumento da produção. Quanto custa para ter acesso a essa mentoria, professor? Quanto custa para ter acesso a essa mentoria, professor? O valor da mentoria com todas as planilhas, projetos, e-books. 6 mil reais. O valor dela ao vivo foi 1.997. Agora, promoção exclusiva. 60% de desconto. Você vai fazer só hoje, entrando no grupo, fazendo a inscrição. Você leva hoje por 7,97. Você leva por apenas 7,97. 700 reais a mentoria. De 6 mil reais por 700. Você tem pacote com 8 planilhas, e-books, 3 super bônus, mentoria que foi gravada, um certificado de 100 horas, acesso vitalício a tudo. Planilhas, e-books, projetos completos de 6 mil por 7,97. Está muito barato. Pode parcelar em 12 vezes no cartão. Acesso vitalício. Você vai pagar menos de um real por dia. É muito barato. É uma oportunidade imperdível para você. Aprenda a manejar suas pastagens de forma correta. E aumente a sua lucratividade. Não deixe essa oportunidade passar. Não deixe. Você que é produtor de gado de corte, eu vou falar diretamente para você. Você é produtor de gado de corte? Você não pode. Você não tem escolha. É fazer ou fazer a mentoria de pastagem. É fazer ou fazer. Aproveita agora que está com 60% de desconto. Essa mentoria, o valor dela é 6 mil reais. Ela está por 700 reais. Ela foi feita ao vivo. O valor dela foi 2 mil reais. Está com 60% de desconto. O valor real dela é 6 mil. Ao vivo eu fiz por 2 mil. Hoje está por 700. Você não tem escolha, amigo. Você quer mexer com gado de corte e não entende de pastagem? Não sabe formar um passo? Não conhece as gramíneas? Não sabe qual capim escolher? Não sabe formar um pasto? Não sabe adubar um pasto? Não sabe fazer controle de invasora? Não sabe fazer planejamento nutricional? Não sabe calcular a capacidade de suporte? Não sabe quantos animais colocar na fazenda? Você não tem esse conhecimento de pastagem? De cerca elétrica? De controle de invasoras? De controle de pragas? De planejamento? De pastagem rotacionada? Você não tem esse conhecimento? Está esperando o quê? Sua fazenda quebrar? Você vai esperar sua fazenda quebrar? Para você começar a se capacitar? Faça agora. Na descrição desse vídeo, nós temos um link de um grupo de WhatsApp, um grupo de pré-inscrição. Clica nesse link, entra para o grupo de pré-inscrição, mentoria de pastagem. Aproveita que está com 60% de desconto, com acesso vitalício, mas é só hoje, é só essa semana, para os 100 primeiros inscritos nesse valor promocional. Não perca essa oportunidade, falando olho no olho, paga para ver, paga para ver, vem fazer a mentoria de pastagem, são vários produtores, vários depoimentos, ajudei vários produtores a aprender a manejar suas pastagens. Uma mentoria completa. Na descrição desse vídeo, nós temos um link de um grupo de WhatsApp, um grupo de pré-inscrição. Clica, vem para esse grupo de WhatsApp, que lá eu vou te mostrar como você pode se inscrever na mentoria, tudo sobre pastagem, com acesso vitalício, 60% de desconto, com todos os bônus, todos os descontos que você merece. Um abraço, fique com Deus. Deus, não deixe a oportunidade passar. Está muito barato, muito abaixo do valor. Se você mexe com o gado de corte, o gado de leite, não deixe passar essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Descrição do vídeo, grupo de WhatsApp, clica lá, entra para o grupo, vem fazer a mentoria, tudo sobre pastagem. Um abraço e fiquem com Deus. Um abraço e fiquem com Deus.